E eu tive uma brilhante ideia do que fazer nesse vídeo Vou pegar a Evoque do meu irmão, o carro do meu irmão e ir sem avisar ele Então, gente, eu não sei se eu tô fazendo certo, mas eu vou fazer isso aí E ainda no dia do aniversário dele, gente, isso é um belo presente, né? Pode falar Fala aí, meus amores, bem com vocês? Eu sou Lissa Ruiz, esse é mais um vídeo aqui no canal E, gente, tô aqui na casa do meu irmão porque, como eu falei, vou pegar o carro do meu irmão Vai ser o grande presente dele E, galera, o que eu tava pensando na minha cabecinha de vento? Gente, o seguinte, a Ana Júlia me mandou uma mensagem, aqui, ó Minha melhor amiga, ela me mandou uma mensagem falando que ela vai fazer umas coisas na casa dela Não aqui em Londrina, a outra casa dela de... qual que é o nome, mãe? Maravilha Maravilha, isso mesmo Então, gente, ela vai fazer umas coisinhas lá, um churrasquinho Tipo assim, tipo acampamento Ela falou que vai ser mais ou menos estilo acampamento Então, não sei como que vai funcionar, ela só falou pra eu ir E eu mandei uma desculpa pra ela porque eu não sou boba nem nada Eu falei o que pra ela? Ai, Ana, não vou conseguir ir porque, assim, eu tenho compromisso Gente, eu falei isso pra ela E ela falou que tudo bem, Lê, eu entendo Só que, assim, eu vou pegar a máscara do meu irmão Mas, Lê, que máscara que é essa? Gente, um dia o meu irmão, ele foi, tipo, um acampamento mesmo Tipo, acampamento que ele foi um dia? Um acampamento e usou uma máscara toda preta É, ele usou uma máscara toda preta Sabe aquelas máscaras? Realmente, de ladrão, quando uma pessoa solta Tem gente que usa aquelas máscaras E com o olhinho, assim, sabe? Com a boca, tipo, pra conseguir mexer a boca e enxergar Então, meu irmão tem essa máscara E eu vou pegar emprestado E é isso, gente Eu acho que ele nem vai saber que eu peguei Mas eu tive outra ideia Só que eu vou mostrar a mensagem Que a Ana Júlia me mandou Pra vocês entenderem que eu tô falando um pouco Gente, seguinte A Ana me mandou esse áudio aqui pra mim Oi, Lê, tudo bem? E aí, como você tá? Falando pra eu ir na casa dela Hoje eu tô indo pra Maravilha Tô levando a minha prima, sabe? A minha amiga, a Maria Rita Os netas, o Pedro, o Vitor Você quer ir junto com a gente, não? Não é? Daí eu te passo e te pego e... O que você acha? Aí, só pra gente entender, gente A Ana me chamou Aí eu mandei Oi, não vou conseguir ir Me desculpa, mandei O Emma, gente, triste, chorando Aquele emojinho Ah, por favor, desculpa Ela falou tudo certo Enfim Eu dei uma desculpa pra Ana Que eu não ia Só que assim Eu realmente tinha um compromisso Realmente eu tinha Só que eu consegui desmarcar Então, eu vou invadir o acampamento Que ela tá falando que vai ser mais ou menos o acampamento O acampamento da Ana Júlia Então, gente Tô ansiosa E não sei o que pode dar Não sei se ela vai ficar brava Porque mais ou menos eu vou chegar lá Tipo, invadindo mesmo Vou colocar aquela meia De ladrão Assim Eu vou chegar invadindo, gente Enfim, gente Esse É Minha ideia Espero que vai dar certo Vim aqui no meu irmão Pra pegar essa máscara E minha mãe Deveu uma grande ideia pra mim Que ela foi genial Galera Não sei se vocês vão conseguir enxergar qualquer coisa Eu falo pro meu editor Fazer um zoom naquele carrinho vermelho Que está bem aqui, ó Tá bem aqui, ó Na minha mãozinha Aqui na palma da minha mão Que assim, gente Minha mãe, como eu falei Ela teve uma brilhante ideia De eu ver Se a chave do meu irmão Tá dentro do carro Pra eu pegar o carro do meu irmão E ir pra casa da Ana Júlia Tipo Gente Que ideia maravilhosa Minha mãe teve Mãe Espetacular, viu Eu gostei dessa ideia também, hein Não, foi top A gente vê se a chave vai estar lá no carro Ou no Ou no quarto Não, mas eu acho que tá aqui Porque ele tá viajando O Léo foi viajando Gente Ai, que susto Um cachorro latindo do nada Ai, você me deu um susto, garota Nem sabia que você tava aqui Mas enfim, gente Continuando com o que eu tava falando Eu vou ver se a chave do meu irmão tá no carro Porque sempre ele deixa no carro Mas eu acho que ele tá no carro, viu Eu acho que a chave tá no carro Mas enfim, gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês Tipo uma coisa bem aleatória Gente, eu acho que não ouviu isso, não Vai pegar e vai ir Vou pegar e vou Mas tem marcha Mas tem marcha Tchau, 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 tchau Gente Acabei de chegar aqui no quarto do Léo Nossa, que escuro Enfim Primeiro eu vou procurar a chave do carro E... Procura aqui e já volto com você Eu acho que encontrei Que eu queria encontrar Que era a máscara, gente Eu acho que é essa máscara aqui Mãe, eu Eu acho que é isso Mas enfim, gente Eu acho que isso aqui é a máscara Mas agora eu vou tentar encontrar A chave do carro do meu irmão Qualquer coisa eu volto aqui com vocês Se eu encontrar ou não achar Mas enfim Vou procurar aqui E já volto com vocês Galera Eu já procurei Se encontrei a chave do carro do Léo Eu acho que não tá aqui Meus pais até ajudaram a procurar Os dois aqui Minha mãe tá procurando até agora Minha mãe tá procurando até agora E eu tô falando que tá no carro Vocês estão duvidando de mim Vamos lá ver? Vamos Mas eu acho que não tá Não, eles sempre eu deixo aqui É, isso que eu falei no vídeo Deve estar no console do carro Você vai ver Ó, boa notícia, galera A gente achou Achou? Achou, pai Coloca aí que você é carequinha Você vai ficar bonito, mãe É bom que não amassa os cabelos, né, Pichu? Ah Você, né? E aí, Pichu? Meu Deus do céu Nossa, mas deixa o pessoal olhando isso pra mim Se eu colocar o óculos, hein Ah, isso não vai saber que você é Nossa, que cara bonita, hein, mãe Meu Deus, hein Só a mãe tem um bom gosto mesmo E eu também Mas, gente, enfim Vamos ver no carro Vai lá, vai lá Então vamos Gente, agora eu vou tentar achar Se a chave do Léo tá no carro dele Se não, ferrou Meu Vou abrir aqui Gente, tá muito escuro aqui O vídeo, mas Enfim Eu acho que tá aqui porque É... Ai Tô aqui Tô aqui Eu sabia que tava aqui Sabia Eu sabia que tava aqui Nossa, eu devia ter postado com meus pais Com a minha mãe, no caso Que ela tava duvidando Ô, mãe Achei Tira Achei Ai, entorci meu pé Ai Ai Tô aqui Tava aqui, meu Eu falei Não, eu falei Não, eu falei Não, eu falei É dirige É dirige Para aí, pai Não, eu nem posso Mas enfim, gente Já tô aqui no carro do Léo E eu De novo Mas enfim, gente Já tô aqui no carro do Léo Não vou falar pra ele Que eu peguei o carro Porque assim Não peguei o carro dele Assim Eu peguei emprestado Para alguns dias Mas enfim Eu acho Será que vai ficar bravo? Eu acho que ele vai ficar bravo sim Tipo um pouquinho bravo Porque É meio chato De não ficar avisando as coisas Então eu acho que ele vai ficar Um pouquinho bravo Só que ele não vai ligar tanto Assim Porque Você é mãe dele Ai que delícia Tá bom mãe? Vou ficar um mês com esse carro agora Deixei o meu peixe rolar pra ele Se ele quiser Pode ir lá Você acha que ele deixa? Mas enfim, gente A gente tá indo já pra Maravilha Eu acho que é duas horinhas aqui Não, duas horas Uma hora É pertinho É uma hora 40 minutos ainda Não, mas a gente faz em duas Porque a gente tá fazendo o carro É Mas enfim Nossa, que delícia Olha o que você vai deixar Você dirige um pouquinho É, só na estrada, hein? E a mãe Tem mais de dirigir na estrada, mãe? Não, eu não tenho Mas é pro seu pai dirigir Vou deixar eu um pouquinho ele, né? Um pouquinho meu É, a desculpa dela Tem que me dar estrada A sua bondade aí pra mim Mas tá, gente Que delícia Letícia É bem facinho Eu acho que você consegue dirigir Eu acho que eu vou fazer um vídeo dirigindo isso Nossa Gente, eu acho Não, agora é sério Gente, esse vídeo que eu tô gravando Tá sendo no sábado E ele foi pra Porto ontem Ontem à noite E ele vai ficar lá até terça Então, bastante tempo Então, tá tranquilo Tá tranquilo Vai pra escola com o carro Imagina Imagina Tá no pique Tá no pique Mas enfim, gente A gente já tá indo Não sei se ele vai ficar bravo Como eu falei Não vou avisar ele Ah, com certeza Ele vai ligar, Letícia Por que ele vai ligar? Deixa o... Rastreador Ou o rastreador Ou o porteiro Ou um pouquinho Viu a gente saindo agora também Né? Alguém vai falar Alguém vai falar Ah Mas aí a gente já tá com ele, né? É O Léo não vai sair de Porto pra mim É Só pegar o carro É Deixa até terça É, enfim, gente É Bem, não sei Não sei agora Quando o Léo ligar É você que vai atender Ele veio com você Eu vou atender? Aham De repente que soar Que ele vai ligar Ele vai ligar no meu, né? Então, liga você A gente vai atender Você vai atender Você vai atender Não Ele ligou pra você Então você atende Mas, enfim, gente Ó Lembra quando eu falei Que tava atendendo show De um cantor Que dá pra ouvir? Ah Então, gente Tá saindo bem aqui, ó Bem nesse lugarzinho aqui Dá pra ver lá na casa dos meninos Coisa boa, hein? Tá lotado Mas, enfim, tá Dá pra ouvir a... Nossa, tá lotado mesmo Olha isso Aqui dentro É, lá dentro É, lá dentro Mas, enfim, gente É isso Tô comendo a reação do Léo Mas tá bom, né? Um dia a gente conversa com ele Um dia ele vai ficar tranquilo E ele tá meio bravo comigo Sabia das figurinhas que eu pegou o quartão? Ah, só tá aprontando também, né? É, só tô aprontando Mas é que você não sabe, né, Alex? O que que aconteceu? A Alexi só pegou a figurinha Pegou a... O quartão dele Escondido Pra comprar a figurinha Agora pegou o carro escondido Nossa, você tá lascada Ele tá bravo comigo ainda A gente nem conversou sobre isso ainda Porque o Léo nem fica bravo de pegar Ele fica bravo de não avisar ele Ele já falou isso pra mim Isso Mas... Já faz de novo a mesma coisa E eu faço de novo Porque eu não aprendo com meus erros Ó, só pra deixar registrado Registrado? Registrado? É Se meu irmão vê esse vídeo Que a gente tá dirigindo tudo Ó, irmão Eu estou abastecendo o seu carro Ó Está abastecendo Ó, gente Abastecendo ali Então, ó Tá dito Tá dito Você tá sendo uma boa irmã, né? Sim Mas enfim, gente Já tô indo pra casa da Ana Meu irmão não ligou até agora Graças a Deus Mas fica aqui no próximo vídeo Porque eu vou invadir a casa da Ana E é isso, gente Cara Eu não sei onde nem tá o capuz Perdi o capuz Aquela capinha aqui Mas tá bom, gente Deixa muito like Se inscreva no canal Se vocês não estão inscritos ainda Mas enfim Valeu Falou Fui Tchau Tchau E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto